Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós, no dia de ontem, aqui na Igreja do Brasil, celebramos a ascensão do Senhor. que, como diz o início, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ali dos atos dos apóstolos, que passados quarenta dias da ressurreição e das aparições de Jesus aos seus discípulos, confirmando-os na fé, concedendo a eles o dom da sua paz, Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus. E quarenta dias, exatamente, foi na quinta-feira passada, mas na Igreja do Brasil, a solenidade, então, é levada ao domingo para a maior participação dos fiéis. Mas celebramos, então, a sua subida ao Pai e que, antes de subir, uma das suas últimas palavras foi que esperassem, aguardassem, porque iria enviar o paráclito, iria enviar uma força, recebereis uma força e sereis as minhas testemunhas. E a Igreja recebe esta força, que é mais do que uma energia, esta força é uma pessoa, que nós chamamos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, para o Espírito Santo de Deus, que é Deus, e como Deus, tem, sim, vontade. É realmente, para nós, Deus, como Deus, e que desceu sobre os discípulos, sobre a Igreja, para estar conosco, como esse Defensor, Consolador, nosso Guia e Senhor, e nos dá a vida. Mas este mesmo Espírito Santo, que é derramado sobre a Igreja, e que nós, como Igreja, estamos em vigília, em oração, muitos aí fazendo a novena, do Espírito Santo, que é conhecido por muitos, ao mesmo tempo, pode ser que não seja conhecido por muitas outras pessoas, como nós ouvimos aqui na primeira leitura, São Paulo, ao encontrar alguns discípulos, de Jesus, que tinham sido batizados, apenas com o batismo de João, ele pergunta, vós recebestes o Espírito Santo, quando abraçastes a fé, e estes discípulos, dizem, nem sequer ouvimos dizer, que existe o Espírito Santo, sabemos nem do que se trata, você está falando de que Paulo? E, de fato, existem aqueles que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo, e não o conhecem, mas também, mesmo aqueles que, talvez já nasceram dentro da Igreja, podem ter crescido, podem ter já tido uma experiência com o Espírito Santo, experiência sacramental, a experiência da efusão do Espírito Santo, mas mesmo assim, continua sendo para nós, um mistério insondável, porque é o próprio Deus, e quem de nós consegue abarcar, com sua inteligência, todo o oceano, e é mais do que o oceano, porque o oceano tem fim, mas a gente usa metaforicamente, como essa imensidão, como diz Santa Catarina de Sena, ao mistério tão profundo, quanto mais mergulho, mais conheço, quanto mais conheço, mais quero mergulhar, é o Espírito Santo de Deus, porque é Deus, com o Pai, e com o Filho, e por isso nós adentramos nesse mistério, e vamos conhecendo por meio de símbolos, se você toma lá, o catecismo da Igreja Católica, e aí recomendaria, para aprofundar um pouco mais, na pessoa do Espírito Santo, se você ler lá atrás, Espírito Santo, tem muitas coisas falando sobre ele, e, então, vários símbolos, alguns aqui eu trouxe, como o símbolo da água, que lava, que purifica, que é fonte de vida, que é símbolo também do batismo, e pelo batismo, temos vida nova, o sangue e a água, que jorraram do seu peito, do peito aberto de Jesus, o sangue, que recorda realmente a Eucaristia, a água, o batismo, estes sacramentos, tudo na verdade está na Eucaristia, no santo sacrifício, mas, um que regenera, e o outro que alimenta a vida, o batismo, que nos faz nascer, e a Eucaristia, que nos alimenta toda a vida, mas, lembramos também, o Espírito Santo, é chamado como, o dedo da mão direita de Deus, o dedo de Deus, Jesus fala, se é pelo dedo de Deus, que eu expulso, Beuzebú, Jesus diz, a gente lembra, o dedo de Deus, que escreveu, nas tábuas de Moisés, e que agora, São Paulo diz, que, é pelo Espírito de Deus, que, o Senhor escreve, a nova lei, no coração, nas tábuas de carne, no nosso coração, a nova lei, a lei da graça, no Espírito, é por Ele, que nós temos acesso a essa lei, o fogo, que aquece, que inflama, recorda o amor, o fogo também, daquela coluna de nuvem, que é a frente do povo, que caminhava peregrino, a terra prometida, o Espírito Santo, que nos guia, que está guiando a igreja, como vemos em Pentecostes, luz que ilumina, o nosso caminho, unção, que nos faz também, em Cristo, ungidos, Messias, quer dizer, ungido, que é a mesma coisa, hebraico, grego, Cristo, quer dizer, ungido, Crisma, nós somos ungidos, somos cristãos, fomos ungidos, com o mesmo Espírito, esse Espírito, que já na eternidade, o Pai, ungia, o Filho, e o Espírito Santo, realmente é essa unção, de Deus, mas que nos unge também, aqui na terra, o símbolo da pomba, que a gente recorda lá, no dilúvio, que ali é como se fosse, ali é uma nova aliança, como se Deus estivesse realmente, fazendo também, uma nova criação, e que quando, se lembra que Noé, joga a pomba, e quando ela vem, com o galhinho, no bico, então já é hora de, opa, as coisas estão sendo renovadas, a maldade dos homens, Deus então, ali, renova, e faz uma aliança com Noé, também a nova aliança, no Espírito, Ele que está sobre nós, está sobre Cristo, aponta para essa nova aliança, mas ainda, mais uma vez, como luz, que nos dá o conhecimento de Deus, nós dizemos, né, quem é Deus, Deus é amor, diz São João, é verdade, mas São João também diz, Deus é luz, e nele não há trevas, são essas definições, diretas assim, mais diretas de Deus, apesar de ser um mistério, mas Deus é amor, Deus é luz, e nós o conhecemos, o amamos pelo Espírito, e o conhecemos pela luz também, que é o Espírito Santo, que ilumina o nosso conhecimento, sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, ninguém pode conhecer a Cristo, ninguém pode conhecer o Pai, se não for pelo Espírito, se não for pela luz do Espírito Santo, por isso a importância, de pedirmos a luz de Deus sobre nós, para conhecermos a Deus, São Paulo diz, quem é que conhece o Espírito humano, se não o próprio homem, que olhando para si, conhece, conhece a si mesmo, quem é que conhece a Deus, se não o Espírito de Deus, que sonda as profundezas de Deus, nós entramos no mistério, e não conseguimos abarcar, mas o Espírito sim, porque Ele é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, Jesus diz hoje no Evangelho, eu não estou só, o Pai está comigo, mas essa certeza que Jesus quanto homem tem, é pelo Espírito, que sabe que o Pai está com Ele, que o ama, somente pela luz do Espírito, que nós também conhecemos a Deus, e posso dizer, é o Espírito Santo, que nos põe no jardim do paraíso, conquistado por Cristo, para que comamos os frutos da salvação, aquilo que Cristo alcançou para nós na cruz, e nos pôs de volta no jardim, é o Espírito Santo, como quem tem a chave, é o Espírito Santo, que nos põe no jardim, para nos alimentarmos dos frutos da redenção, conquistados pela cruz de Cristo, Jesus diz, eu sou a vinha, meu Pai é o agricultor, mas é o Espírito que nos faz comer os frutos, tudo que Jesus alcançou, derramando o seu sangue, foi conquistado por Ele, mas o Espírito Santo, é que nos insere em tudo isso, por isso a nossa relação pessoal com Deus, a nossa experiência pessoal com Deus, nos é dada pelo Espírito Santo, por isso se você, ou se nós, ainda não conhecemos, como aqueles que nunca ouviram falar, mas também como os que ouviram falar, mas que estão dentro desse mar tão profundo, todos nós podemos pedir a Deus, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, pedindo essa graça de conhecê-lo, de amá-lo, e de amar a Deus, que Ele nos introduza, ainda mais na intimidade de Deus, nos introduza no coração de Cristo, aberto na lança, nos leve ao seio do Pai, tenhamos uma vida inteira, voltada para o seio do Pai, para a intimidade, e o Espírito Santo que dá a nós, aos inteligentes, aos olhos deste mundo, e aos ignorantes, aos olhos deste mundo, pois é chamado também, Pai dos pobres, dos pobres em espírito. Pai dos pobres em espírito, e aos olhos deste mundo, e aos olhos deste mundo, e aos olhos deste mundo, Obrigado.